No caso do Brasil, o que nós temos é um racismo religioso. Um racismo religioso, por quê? E aí eu fiz alguma pesquisa com algumas pessoas, eu também ouvi algumas pessoas, eu li muito sobre esses atos de racismo religioso que têm crescido muito, desde uma pedra jogada contra uma praticante no meio da rua, até um terreiro incendiado durante a madrugada, até babalorixás e alorixás mortos, mortos. E a sociedade sempre quer arrumar um motivo para justificar essa violência, mas não adianta. Essa violência já está explicada, não é não justificada, mas ela já está explicada. Essa violência se dá justamente por conta da prática, entre aspas, uma religião que não é hegemônica, que não é eurocentrada, que não é cristã, que não é branca. As pessoas, elas querem negar o que nos há de mais caro, a nossa crença. Crença tem a ver com autocrença, com crer no mundo, com crer no outro, não é? Quer dizer, isso é um crime, é um crime imensurável. A banca do mercado tem dois lados. Nós precisamos entender que a banca do mercado tem dois lados e ela precisa manter os dois lados. O que isso significa? Significa que nós estamos aqui para trocar, não para comprar, não para acumular, nós estamos para trocar. Existe um outro aforismo potente que diz o seguinte, o Aie é o mercado e o Orum é a nossa casa. Nós não estamos na nossa casa, nós estamos no mercado. Então, a gente precisa parar de se negar às trocas, porque as trocas, elas pedem a aceitação do que o outro tem para oferecer. As trocas, elas pedem compreensão do outro, não é? Nós temos despotencializado os saberes pretos de terreiro. Nós precisamos de um ebóio epistemológico de repotencialização dos saberes pretos de terreiro.